Música Fala pessoal, sou Ivan Dantas da Music For All Quanto tempo eu tenho que treinar violão todos os dias? Treinar violão, treinar guitarra, estudar todos os dias? Quanto tempo? Eu sempre falo que o importante é você pegar no instrumento, tocar todos os dias Tenta fazer isso todos os dias, principalmente para quem está iniciando É importante você pegar no instrumento todos os dias Isso vai determinar a tua evolução no instrumento Em mínimo do mínimo seriam 10 minutos Porque obviamente é melhor do que nada Mas qual que é o ideal? O ideal é pelo menos 30 minutos E o que a gente vai fazer nesses 30 minutos? A gente vai dividir basicamente em 4 etapas Primeira etapa A gente vai aquecer os músculos Porque tocar violão com a guitarra é uma atividade que exige a parte muscular dos dedos, do braço e da mão Então você pode pegar esses primeiros 5 minutos para fazer uma massagem no seu braço, na sua mão e nos seus dedos Você vai fazer alongamentos nos dedos Alonga todos os dedos Alonga o teu braço, a tua mão Faz isso nos dois braços, nas duas mãos Essa foi a primeira parte Segunda parte A gente vai treinar técnica Então dentro de toda a tua evolução no instrumento, tudo que você está aprendendo Existe uma parte técnica em todo nível de aprendizado Então quando você está começando a aprender o instrumento Parte técnica Você vai pegar aqueles primeiros exercícios básicos 1, 2, 3, 4 1, 3, 2, 4 Então isso é parte técnica Depois existem algumas outras técnicas Técnicas de slide, por exemplo Técnicas de hammer on O off Então você vai pegar 10 minutos Essa é a segunda parte São 10 minutos para praticar a técnica Técnica de bend Então é uma técnica também Então você vai pegar 10 minutos para estudar todas as técnicas Que você já sabe até o momento Terceira parte Músicas Na terceira parte você vai treinar músicas Então é a parte onde você vai Mesmo dentro do estudo ou fora do estudo Olha, eu tenho uma determinada música que eu quero aprender a tocar Vou aprender a tocar nesses 10 minutos Vou treinar essa música que eu de repente já aprendi Ou estou aprendendo Vou treinar 10 minutos tocando essa música Ok? Esses são os outros 10 minutos É a terceira parte dos 30 minutos E para fechar esse ciclo de 30 minutos de estudo Tocando violão, tocando guitarra Esses últimos 5 minutos Você vai deixar para a parte criativa Então o que é isso? Também a mesma coisa Desde o início A gente tem lá Já começa a aprender alguns acordes Então a primeira sequência que a gente faz Começa a treinar outras sequências Começa a praticar Olha, se eu fizer com um acorde Uma sequência diferente Olha, se eu fizer de repente Ao invés de fazer um Dó maior aqui Fazer um Dó maior aqui Ao invés de fazer um Dó maior aqui Faço um Dó maior aqui Enfim Vai brincando Trabalhando isso Depois quando você vai evoluindo Olha, eu já tenho escalas Eu já sei tocar escalas Então, inclusive eu já fiz alguns vídeos Falando sobre criatividade Dando alguns exemplos de aplicação de algumas escalas Isso a gente vê também no curso Pegue esses 5 minutos finais Para treinar essa parte criativa Ok? Então é aí onde você vai Deixar a tua imaginação fluir E aplicar tudo o que você já viu Parte técnica Parte de solos, escalas, acordes E cria Deixa a tua imaginação fluir Esses últimos 5 minutos Dessa forma você fecha o ciclo de 30 minutos Em 4 etapas Esse é o ideal, o mínimo ideal Para você diariamente Tocar e ir evoluindo aos poucos No teu aprendizado no instrumento Ok? Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deem curtir Comentem Acesse o nosso site Assine o nosso canal No final do vídeo tem todos os endereços lá E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!